Fala, galera do YouTube! Tudo bem? Hoje eu fiz uma live conversando com o meu chat sobre Ordem Paranormal, sobre futuro e tudo mais. E esse vídeo, ele é bem longo, porque ele não tem corte nenhum. E é isso que vocês vão ver agora. Eu falo sobre as temporadas, falo sobre o que eu acho de relacionamento dos personagens. Eu falo sobre muita coisa, tá? E se você também quiser ver um vídeo de perguntas e respostas sobre os meus personagens, você pode ver lá no meu canal principal, que tá linkado aqui na descrição, tá? Mas é isso. Vamos pro papinho. Vem pro nosso papo. Vem. Esses dias eu encasquetei com aquela conta de Ordem ser maior que o One Piece. Passei a manhã inteira convertendo Ordem e Segundo e Minuto somando tudo. Conclusão, é maior mesmo? É mesmo? Eu vi gente fazendo umas contas de que era menor, tipo assim, que o One Piece ainda tem mais tempo. Mas você fez, você passou bastante, uma manhã inteira, convertendo horas e números e segundos e somando tudo? É verdade isso? Oi, Raven. Caralho. Luiz, agora vai ser um elogio sincero. Todos os personagens que você interpretou são alguns dos meus favoritos em ordem. Ai, gente, eu sabia que vocês tinham mau gosto. Tô brincando, sacanagem. Ai, obrigado. Eu sempre acho muito fofo, mano. Toda a BGS... O pessoal fala muito do Chris, né? Que eu acho que o Chris realmente foi o meu personagem mais marcante. Porque foram três episódios e não deu tempo de eu estragar ele. Mas, mano, sempre quando alguém vem e fala, porra, seu personagem é um dos meus favoritos? Ou seu personagem é o meu favorito? Cara, eu sempre fico muito feliz, mano. Pra mim é trabalho concluído, tá ligado? Concluído com sucesso, mano. Porque, beleza, eu não faço um personagem pra ele só ser amado. Tipo o Damir. O Damir, eu fiz ele pra, mano, as pessoas se sentirem incomodados com o Damir e odiar o Damir. É bom, né? Incomodados com o Damir e odiar o Damir. Eu queria que o público odiasse o Damir. Tá ligado? Essa era a minha vontade. Tá ligado? Eu queria, mano... Eu tinha um objetivo secreto. Eu vou contar pra vocês agora, que eu não falei no vídeo, mas eu tinha um objetivo secreto de matar alguém da Ordem. Eu queria matar alguém da Ordem. Eu não queria matar um player. Não queria matar um player. Eu queria matar um personagem da Ordem. Tipo assim... A filha da Shizui lá. Tá ligado? A filha não. A neta. Saca? Pra causar um impacto. Só que como não aconteceu... Matei só a família Leone. Tadinho. Foda-se eles, né? Então, meio que ficou por isso. Meio que ficou por isso. Tá ligado? Ah, e agora, como as coisas aconteceram, eu tenho outros planos pro Damir. Ele não quer mais matar ninguém da Ordem, assim. Mas... Não vou falar muito, porque eu sou boca aberta. Vou ficar quieto. Mas é isso. Eu tenho muitos planos pro Damir, mano. Muitos, muitos planos mesmo pro Damir. Muitos, 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 muitos. Pode acontecer do Damir nunca mais aparecer? Pode. Até porque eu não sei como vai ser Calamidade Parte 2. Eu não sei o que realmente vai acontecer com o Damir. Eu posso, mano, só ter os planos e eles nunca aconteceram. E depois eu venho e encontro pra vocês. Mas, né? Enquanto não temos nada confirmado... Ai, abriu. Ai, Luiz, como você é engraçado. Bom dia, Tubaro! Tudo bom? Eu tô com dois personagens vivos. Eu sou o único com dois, né? Não. É? É? Cara, eu sou o único player com dois personagens vivos. Toma, vagabundo. Tão confirmando, então. Sai amanhã. Sai o quê, Dino? Ô, ansioso pra Júlia, hein? Say it ain't so. I will not go. Você tá bom, Dino? Quais deles eu quero jogar? Mesmo tendo muitos planos pro Damir, eu quero muito jogar de Chico. Porque eu tenho muitos planos pro Chico também. Bárbara morreu. Talvez o Guizo, né? O Guizo não morreu. O Guizo foi para o outro lado lá, né? Ele foi pra Tenebres. Então, a gente não sabe se ele morreu. Se ele tá lá fazendo alguma coisa. Mas eu acho, assim, se eu for botar quem realmente tem dois personagens vivos, eu acho que é o Phelps. Né? Que deve ser o Guizo e o Rubens, Chico e o Damir. O outro lado seria o Vasco. Será, mano? Será que é isso que tanto fala que foi pro Vasco, véi? Você tem alguma teoria de como pode funcionar esse negócio de escolher qual personagem jogar? Cara, se eu fosse falar alguma coisa... Ai, não sei, véi. Puta, não sei, mano. Talvez sejam divididos em grupos diferentes, porque o Chico tá no interior do Brasil, né? Tá em... Tá onde mesmo? Em Minas, né? Interior de Minas. E a base da ordem é em São Paulo. Talvez. Não sei. O Damir pode acabar indo pra fora Pra ajudar a ordem a investigar alguma coisa relacionada ao próprio diabo, tá ligado? Enquanto o Chico tá aqui no Brasil. Ou... Não sei, mano. Não sei como vai rolar isso aí. Já interpretei dois personagens ao mesmo tempo, então pra mim, se eu tiver que interpretar os dois ao mesmo tempo... Pra mim, tranquilo. Não tenho problema nenhum. Mas... Se eu fosse botar, eu acho que é isso, véi. Eu acho que... Eu talvez jogue com os dois, só que eles vão estar separados. Eles vão estar em ambientes distintos um do outro. E se eu tiver que, em algum momento, escolher um... Vai ser o Chico. O Damir vai de base. E eu vou ficar com o Chico. Que é o meu... Pra mim, é o meu personagem favorito. De todos os meus. Se eu for... Ó, vamos lá. Vou botar numa... Numa lista, tá? Chico. Alex. Cris. Os Lucifer. Damir. E eu acho que o Cris e os Lucifer e a Alinda, eles ficam ali trocando, tá? As colocações, mano. Hum. Se tivesse outra temporada, eu ia querer que tivesse o Bastê. Seria muito falado. Mas vai ter, né? O terceiro spin-off e o Bastê já tá confirmado aí. Inclusive, é o único player confirmado. Né? A gente não sabe quem são os outros players. Eu tenho... Ó. Eu... Não sei de nada. E eu sei que vocês não vão acreditar em mim. Mas eu tenho chutes de quem podem... De quem... Possam ser os jogadores. Lembrando que eu não moro mais em São Paulo. Então eu não tenho aquele contato diário com o Bastê e com todo mundo. Então eu não tenho como saber as coisas, assim, por osmose. Porque, mano, direto, eu sabia muita coisa. Ou o Bastê sabia muita coisa por osmose, véi. Nem porque eu fui e contei pra ele. Porque, às vezes, ele ouviu eu falando com alguém. Eu ouvi ele falando com alguém. Mano, sem estar querendo ouvir, ouviu. Sabe? E aí a gente acaba descobrindo as coisas. Agora que eu moro em Floripa e, né, o meu contato não é mais tão próximo, eu não sei nada. Eu não sei nada. Quando eu converso com o Bastê, a gente conversa sobre várias outras coisas, mas a gente não fala muito sobre ordem, assim. Tá ligado? A gente tinha mais o costume de falar pessoalmente. Mas se eu fosse botar mais, sei lá, três ou quatro pessoas pra estar na mesa junto com o Bastê... Ó, vamos lá. Vamos lá. Meus palpites. Meus palpites. Ou, na verdade, não é nem meus palpites. É quem... É quem eu queria que estivesse nessa mesa, tá? Quem eu gostaria que estivesse nessa mesa. Vamos lá. Bastê, que já tá confirmado, né? Guto da Cronosfera. Jinkwink. Jinkwink. Esse era um dos dois que eu já tinha na minha mente, que pra mim, eles precisam estar nessa mesa. Cara, eu não sei se o Abelha poderia, mas se o Abelha pudesse, seria muito foda. Seria muito foda. E eu gosto dessa ideia, Saly. Eu acho que a Calera seria maneiro, mano. A Calera aparece há muito tempo. Jogou só uma temporada. A gente sabe das N dificuldades que ela teve na temporada e tudo mais. Mas também, Chet, vamos combinar? Já fazem três anos isso, né? E eu acho que todo mundo já tá muito diferente do que a gente era três anos atrás. Então, eu acho que... Inclusive, a K jogou com o Abelha também, né? Então, eles meio que já se conhecem. Eu acho que seria muito maneiro, véi. A K, o Abelha, o Guto, a Jinkwink e o Bastê. Esse cinco. Eu acho que seria uma mesa muito foda. Muito foda. Sabe qual é o grande problema dessa mesa, Chet? Vai ter gente que vai falar que o Selby só chamou essas pessoas. Porque é minoria, muita gente a reclamou, que tem falta de representatividade preta. E vocês sabem como as pessoas são no Twitter, né? Mas, eu acho que independente de qualquer coisa, seria uma mesa muito foda. São pessoas muito capazes de fazer, mano, uma mesa... Ó! Tchim, 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 foda! Isso aqui dá um problema hoje em dia, né? Gente, como é que faz... Pera aí. Vamos lá. Eu sei que esse... Ó, eu só estou mostrando pra exemplificar. Eu quero perguntar pra vocês. Eu sei que assim é o ok, não é? Com o dedinho pra cá? Não é tipo o símbolo do Blender? É assim, né? Mano, esse aqui é o ok, né? Tipo assim, mano, muito foda, muito foda. Esse aqui não pode fazer com os dedos... Ó, vou até tirar esses aqui, ó. Deixar esses aqui em pé. Não pode fazer com esses dedos retos, né? Que dá aí aquele outro negócio, né? Não é isso? É isso, né, Dino? Então, ó. Aqui, ó. Ó, fechadinho aqui, ó. Pra ninguém falar que eu estou fazendo símbolo... É ruim. Do mal. Aqui, ó. Vou fazer bem assim, inclusive. O Léo! Tem o Léo! O Léo, Santi! É verdade, mano. O Léo merecia muito jogar uma temporada, véi. Cara, talvez eu tirasse o Abelha... É que eu acho que o Abelha, ele... É difícil. Porque ele mora no Rio, mas ao mesmo tempo não é. Porque dá pra ele se virar... Tipo assim, dá pra ele ir todo final de semana de busão, tá? Se ele quiser... Mano, o busão de São Paulo-Rio é seis horas. Tá ligado? Eu espero que o Rafael Lange não seja confirmado como mestre. Oh, isso é outra coisa, véi. Isso é outra coisa que eu acho que ele nunca vai fazer. Mas eu amaria muito se o Cellbit jogasse... E desse na mão de alguém mestrar. Tipo assim, ó. Você vai mestrar... E eu vou jogar. Seria muito foda. Muito foda. Muito foda. Pedroca... Cara, o Pedroca é um ótimo mestre. É um excelente mestre. Mas eu acharia mais legal, Dino, se fosse alguém... Que já tá no ordem. Tipo assim, alguém que era da mesa. Se ele quiser, eu tô aqui, tá ligado? Não sei, mano. Não sei o que... O Pedroca é muito bom pra isso. Eu já conversei com a Bagi sobre isso, né? A gente já bateu um papo sobre. Ela falou que também teria interesse em mestrar. É uma vontade dela mestrar. Então, não sei, né? O que é que é o negócio? Vontade de mestrar todo mundo tem, né? Eu tenho muita vontade de mestrar uma mesa de ordem. Pro pessoal ali. A Gabi também. O Shinin. O Shinin mestra RPG. Ele mestra D&D. E ele conhece muito do ordem. Então, pra ele sair do D&D e mestrar a ordem. Seria tranquilo. Sabe, jogaria com o personagem que lhe foi dado no balé. Ali, o Della mestra. O Della, né? O Della é muito bom também, mano. O Della é muito bom, velho. Mas não sei, mano. Não sei, não sei mesmo. Eu acharia maneiro. Eu, o Luiz, acharia maneiro. Eu. O meu sonho, mano. É que essa porra desse jogo saia logo. Desculpa. Máximo respeito ao Enigma do Medo. Ao meu amigo Selbit. A todo mundo que está trabalhando no jogo. Mas eu queria que essa porra desse jogo saísse logo. Porque eu quero jogar ele. Primeiro, porque eu quero jogar ele. Completo. Segundo. Que enquanto ele não lançar, não tem RPG. Claramente. Deu pra perceber isso, né? Enquanto o jogo não lançar, não tem RPG. Então, se lançar o jogo... Eu queria muito que o Selbit... Ó, vamos lá, gente. Muitos vão me crucificar agora. Mas esse aqui é... É... O Luiz, que ama muito jogar Ordem Paranormal. Tá? Então, por favor. Não entenda o que eu estou pensando por outro lado. Apenas o Luiz, que ama muito jogar Ordem Paranormal. Por mim, o Selbit parava de fazer live. E ele faria... Sei lá, duas lives, três lives. Eu digo no canal Selbit, né? Que ele tem o Soulty Black lá. O Black. Sei lá como é que fala que é a porra. Que ele já joga lá, né? Mas eu queria que no canal principal dele, ele fizesse, mano, uma, duas lives. Só de Ordem. Um ano inteiro. Um ano inteiro de Ordem. Gente... No meu coração, Calamidade Parte 2 duraria 2025 inteiro. Mano, é o meu sonho. O meu sonho é que Calamidade Parte 2... Dure 2025 inteiro. Comece, tipo, em fevereiro e termine em dezembro. Tipo, tem um hiato ali no meio do ano. Sei lá, em julho. Pausa. Tem uma pausa no final de junho. E julho fica inteiro. Sem RPG. Pra, mano... Todo mundo poder descansar também, né? Galera poder, né? Dar um respiro. Todo mundo. Eu digo isso no geral. Conseguir, talvez... Adiantar coisa de produção. Porque, mano... Produzir o RPG... Mesmo eu não estando lá dentro, assim... Da produção... Eu tenho uma visão mais de dentro do que todos vocês, né? Produzir um episódio de Ordem, além de ser muito difícil, é muito caro. E isso eu não... Tipo assim, eu não preciso que o Cellbit venha falar... Tipo, ai, Luiz... Pra um episódio de Ordem eu gasto tanto. Não. Isso é óbvio, gente. Né? Isso é óbvio. Acho que todo mundo aí consegue perceber que um episódio de Ordem é muito caro. Né? Acho que fica meio óbvio. Por causa das artes... A trilha sonora... As animações... A equipe... Que tem, mano... Por trás tem mais gente. Por trás do que tem gente jogando. Sempre é assim. A aluguel dos equipamentos... Porque... As câmeras que usa em Ordem, gente... Sei lá. Eu acho que o Dino vai saber mais o quê? Quanto custa uma câmera que a gente usa em Ordem, ô Dino? Que o pessoal usa em Ordem, né? Que o Cellbit usa. Tipo assim, comprar. Se eu fosse comprar essa câmera... Você sabe... Eu esqueci o nome dela, véi. 20K. E são... 3. Black Magic, isso. Então, se ele fosse comprar essas câmeras... Que são 3... Ele gastaria já 60 mil reais. É inviável. Ai, foi mal. É inviável. Então... Rola sempre o aluguel ali na semana. Que você vai alugar por 2 dias. Tipo um sábado e um domingo. Né? Porque você pega no sábado. Monta tudo. Aí, mano. Acaba. Todo mundo vai descansar. No outro dia volta. Desmonta tudo. Na verdade, eles desmontam tudo no mesmo dia. Entrega no domingo. Então, deve ser uma diária só, né? Que deve pagar. Eu não sei como funciona isso. Direito. O Dino sabe mais o que eu. Então, sei lá. Bota que a diária do equipamento vai ser mil reais. Chutando assim. Tá ligado? A diária das pessoas que estão trabalhando. Botar a diária de todo mundo vai sair, mano. Pelo menos uns 10 mil reais. Mais as animações, tudo. Cara, bota que cada episódio de ordem custe 20 mil reais. Normalmente, duas, três diárias só o corpo saem uns 600 contos. Aí, ó. Mas vamos botar que tudo dá 20 mil reais. Por episódio. Tá? Gente, não sei valores. Eu tô falando valores imaginários. Por favor, não levem ao pé da letra. Não levem, tipo... Nossa, o Cellbit gasta 20 mil reais por episódio. Não. A gente tá só tendo uma ideia. Agora, imagina. Que o episódio de ordem custe 20 mil reais. Tá? Um mês tem quatro semanas. Certo? Pera aí. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos lá. 20 mil reais. Um mês tem quatro semanas. Então, vamos botar aqui um mês tem quatro sábados. Vezes quatro. 80 mil reais por mês. Agora, vezes... De vez serem 12 meses, né? 10. Começaria em fevereiro, terminaria em dezembro com hiato em julho. Então, vezes 10. 800 mil reais. Quase um milhão de reais... Para fazer um ano de ordem. Agora, eu quero que vocês pensem. Quanto cada episódio de ordem lucra? Isso que eu tô chutando um valor aleatório, gente. Tá? Cara, eu acho que um valor de... Um episódio de ordem não lucra nem 10 mil reais, véi. Se lucra, lucra no máximo uns 15, assim. Por causa de sub e tudo mais, mas... Não se paga. Exato. Não se paga, gente. Provavelmente o projeto não se paga. E é o que eu estou falando. O Luiz vendo as coisas sem saber. Eu não perguntei nem nada. Né? Sem saber. Só que, claro. Aí, se começa a vender pra patrocinador e tudo mais, isso se torna mais viável. Mas, vocês sabem como é a porra do cabeludo, né, mano? Ele não gosta de ficar vendendo essas coisas pra marca. Ele sente que polui o lugar. Já falei, mano. Faz um contrato com a Coca-Cola. Aí, todo episódio, vai ter um copo da Coca-Cola só aqui na mesa. Vocês acham que é Coca-Cola? Não pagaria uma graninha? Pra ter só o copinho deles aqui? Eu tô errado, galera. Eu tô errado. Eu não acho que eu tô errado. Eu não acho que eu tô errado. Mas, como eu disse, é muito difícil. O meu sonho seria... Jogar a ordem toda semana. É o meu sonho. Mas, eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil isso acontecer. Porque é muito caro. Infelizmente, é muito caro. Eu, sinceramente... Eu, sinceramente... Sei lá. É isso. Fala pro chat o quão difícil vender. Senão, a gente já tava fazendo... É, exato, gente. Gente, o Serviri... Ele é um ótimo case. Tipo assim, mano... Foi um evento que rolou. Que ficou com média de 20 mil pessoas assistindo o evento. Durante 3 horas. Tá? 20 mil pessoas assistiram 3 horas de conteúdo na Twitch. E se eu for contar todas as views em YouTube, clipes e tudo mais... Deve bater quase, mano... 500 mil... Mais de 500 mil views, mano. Se for juntar todos os clipes, todos os números de view... Envode. Cara, isso pra um projeto. De um episódio. De 3 horas. Cara, isso é muita coisa. Pegou trend. Exatamente. Gente, no Halloween. Saca? Que é um dia em que tem muita coisa rolando. O Halloween é um dia em que tem muita coisa rolando. E a gente, até hoje, não conseguiu vender o Serviri. O formato de escape room transmitido. É muito triste. A gente já mostrou pra muita gente. Tá? Muita gente. E a gente não conseguiu vender. Inclusive, Dina, a gente precisa bater um papo sobre isso, tá? Depois eu quero conversar com você. Pra gente marcar um negócio aí que eu tô com... Com uma ideia. Que eu acho que você vai gostar. Eu acho não. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se eu pretendo mestrar a ordem em live em algum momento? Não. Já pretendi uma época. Hoje em dia eu não pretendo mais, não. Eu não... Gente, eu não sei nem se eu vou mais fazer RPG em live. Tá? Skip room de ordem? Como, né? O que que não faz muito sentido também, né? Por quê? Ah, gente. Porque não é meu rolê, né, mano? É, a gente tem coisa já escrita, pensada, sabe? Mas... Eu tava lendo esses dias sobre saber o seu lugar. Nas coisas, né? E eu acho que eu faria mais enigmas RPGs, que eu acho muito divertido, né? Aí ele tem um pouco o rolê do escape room, de enigmas. É um negócio que, mano, eu gosto muito. E tá comigo desde que eu voltei pra internet. Eu, mano, antes de ter o Ordem Paranormal, eu e o Cellbit, a gente já mestrava enigmas RPGs, né? Um pro outro e tudo mais. Então, sim, eu quero continuar fazendo enigmas RPGs. Inclusive, meu Fábio é um apagão. Um apagão é legal, mano. Um apagão é legal, véi. Ai, mano. E o apagão, ele tinha toda uma continuação, galera. A gente tinha um monte de coisa planejada. Ai, mano. Aí tá tudo bem. Quem sabe? Quem sabe? Mas é isso, mano. Eu vou deixar RPG, assim, mestrar RPG, RPG mesmo com o sistema? Pra galera que já faz isso. Talvez em algum momento eu posso vir aqui mestrar um... Um suplemento de ordem, sabe? Tipo, às vezes uma campanha já fechadinha, assim. Chama uma galera de ordem mesmo pra jogar. Tipo, mano, só pra, né? Jogar algo envolvendo o universo que já exista. Mas eu não acho que eu... Hoje em dia eu falaria que eu não faria. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas hoje em dia eu não mestraria um RPG. RPG, RPG. 61, Karol e Guaguá é um excelente trio, véi. É que o 61, ele é bom. Tipo assim, o 61 é bom em qualquer lugar. Você bota o 61 com 3 zumbi do Minecraft e vai ficar legal. Tá ligado? A Karol, ela é mais quietinha, mais caladinha. Só que quando ela tá num ambiente em que ela conhece as pessoas, né? É igual o Guaxinim. Ela e o Guaxinim são muito parecidos nisso. Se todo mundo que tá ali, ela conhece legal, é amigo dela. O Guaxinim também. Eles se soltam, mano. Eles se soltam. Meia 1 sabe render, véi. Se eu vou fazer uma temporada de calamidade, você vai ter que matar o personagem do Raquim? Não. É só o personagem não aparecer mais, gente. Gente, tem tantas maneiras de você retirar um personagem de uma história. Faz um retcon, mano. Fala que durante... Ele tava vestido daquele jeito de terno. Porque ele... No meio do caminho pra uma viagem internacional, pra resolver uns negócios num lugar. Ele teve que... Mano, recebeu um chamado que descobriram um lugar e tal. Ele foi lá. Resolveu. E depois de resolver, ele fez tudo que tinha que fazer. Mandou a galera ir pra ordem. E aí, ele vazou. Tá ligado? Mano, dá pra você tirar qualquer personagem de uma história. Sem precisar de tanto assim. E dá, véi. E aquele negócio, mano. Foi o que eu falei no meu vídeo, véi. Cada um tem os seus motivos pra ter saído de ordem. Eu não tô entrando nesse mérito. Tá? Não acho que ninguém seja ingrato por ter saído de ordem. Cada um, como eu falei, tem os seus motivos. E eu acho que todos eles são válidos, mano. De todas as pessoas saírem de ordem, todos os motivos são válidos. E eu acho que, mano... Eles tomaram a melhor decisão. Pra mim, todos eles que saíram de ordem tomaram a melhor decisão. Porque eu sou muito do rolê de... Se você não tá se sentindo bem... Por qualquer que seja o motivo, gente. Qualquer que seja o motivo. Aqui a gente não tá entrando no mérito da motivação. Tô entrando só no mérito de... Se você não está se sentindo bem e você quiser sair do negócio, você tem o total direito de fazer isso, mano. E eu acho que eles foram muito inteligentes de fazer isso. E de entender que eles precisavam fazer isso. Porque senão podia virar uma bola de neve e ser muito pior no futuro. Tá ligado? Exato, Lai. Exato, 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 exato. Já respondi a sair, Artemis. Mas, talvez. Não sei, eu tenho dois, né? Não sei. Quantas pessoas já saíram de ordem no total? De jogadores, tá? Vou falar de jogadores. Uma, duas, três. Quatro. Quatro. Quatro, né? Quatro pessoas. Ah, 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 ah. É isso, né? Jogadores... Não, cinco. Cinco jogadores. Saíram. Mas que tinham personagem vivo... Eram três... Quatro. Um não tinha personagem mais vivo. Né? Mas já deixou claro que não tem interesse de voltar para o projeto. E outros quatro. Né? Acho que é isso, né? Atriz que não tinha mais personagem, mas acho que já falou que não teria mais interesse de voltar para o Ordem. O Calango. O Calango. O Calango. O Jão. O Raquim. E a Bia. É isso, né? Jão, Raquim, Bia, Calango e atriz. O Luba não saiu de Ordem, né, gente? O Luba só não tem mais personagem. E ele mora longe também, né? Eu também agora moro longe. Mas eu tenho personagem. Então. O problema é meu. O problema é inteiramente meu. E o Ordem normal. Fala para o meu. O que está há dois meses em Subatom. E ele prometeu para a gente que ia fazer esse ano, velho. Ele prometeu que ia ter a segunda temporada. Ia ter terceira temporada. Quarta, quinta, sexta. Porra. Vocês sabem por que o Jão e a Bia saíram? Cara, o Jão por divergências e tretas internas. Né? E a Bia foi um problema mais pessoal dela do que com outra pessoa. Tá ligado? Foi uma questão mais dela do que com outras pessoas. Mas, né? É o que eu falei, gente. Eu não quero ficar entrando no mérito do porquê as pessoas saíram. Porque cada um tem o seu motivo. E é isso. Não julgo ninguém, mano. Porque algum dia pode acontecer comigo também, velho. Eu falei lá no vídeo que enquanto a Ordem estiver aí eu também estou. Né? Em Ordem. Mas pode acontecer em algum momento. Alguma coisa acontecer. Eu não me senti mais confortável estando no projeto. E aí eu posso sair, mano, também. A gente nunca sabe o dia de amanhã, gente. Nunca. A gente nunca sabe. Então fica essa... Essa questão no ar aí, né? Só o tempo de irá, mano. Só o tempo de irá, velho. Boa tarde, Thaís. Cada um com o seu cada qual. Roubão. É isso aí, meu irmão, amém. Artemis, obrigado pelos dois meses de receber. Beijo pra você. Valeu pelo apoio, viu? Tamo junto. Tamo junto. Valeu, valeu de verdade, velho. Que isso, Lai? Babado fortíssimo. Eu penso muito, tipo, as lives de Ordem era todo sábado. Eu fico ali numa ansiedade do caramba pra saber o que iria acontecer. Você nunca assistiu Ordem ao vivo? Porra. Assistir Ordem ao vivo é tão bom, mano. Ô, sabe um spin-off que eu não assisti até hoje direito? Quarentena, velho. É que o Quarentena eu nem boto na timeline do Ordem, né? Quarentena eu boto fora. Boto, tipo, tem Ordem Paranormal e Quarentena tá aqui. Então, tipo, tá fora. Tá ligado? Eu acho que seria legal ele juntar, botar, tipo, o pack pra fazer alguma coisa. Eu acho que seria maneiríssimo. Porque eu adorei o pack jogando, tá? Amei de verdade, mano. O pack é muito bom, velho. Eu acho que foi o primeiro RPG dele, mano. O cara chegar no primeiro RPG e mandar benzão assim, velho. Porra. É um absurdo, né, velho? O problema de Quarentena é que... O primeiro episódio eu assisti ele inteiro. Inteiro. Assisti tudo. O segundo episódio, a gente tava na casa lá que teve a festa. A gente tava lá com os gringos e tudo mais do QSMP e tals. E a internet lá, gente, era, acho que aquela Starlink. Horrível. Caia toda hora. Não parava de travar. A gente mal conseguia assistir. Teve um momento que os gringos todos se juntaram num quarto pra assistir num celular. No 4G. Pra vocês terem ideia. Porque não dava. A TV não parava de travar, velho. E aí, mano, chegou uma hora que eu também desisti, velho. Comecei a sair, a conversar com o pessoal fora. Tava ruim, mano. O pack se entrega bastante aos personagens dele. Jogou demais na mesa pra caralho. Eu moro em Portugal, então... A diferença é muito grande. É muito. São 4 horas de diferença. Então, tipo, quando começa as lives, eram umas 2, 3 da manhã. Não. Não. Eram as 10 da noite. Ordem começa às 6. Se é 4 horas, 10 da noite. Mas já tá tarde, né? Principalmente pra eu, que virei um idoso do caralho, que eu tô indo dormir 10 da noite, acordando 6 da manhã. 10 horas tá tarde pra mim. Luizão, reveja a ordem paranormal ou estudo pra prova? Faz os dois. Deixa a ordem baixinha ali no volume. Estudo. Qual foi a temporada favorita, Luiz? E por que desconjuração? Bom, sinais do outro lado. É a melhor temporada de ordem paranormal. E não tenho que ninguém fale que mude a minha opinião, mano. Segredo na ilha é muito bom. Segredo na ilha, ó. Ó, chuchuzinho também, tá? Que temporada gostosa. Mas não tem como, gente. Sinais do outro lado é o melhor grupo de pessoas ali no ordem, sabe? É o melhor. Gente, não tem, pra mim, não tem discussão, véi. Sinais do outro lado espanca qualquer grupo, mano. Espanco de calamidade. Espanco dos sinais do outro lado. Sinais do outro lado, ó. De segredo na ilha. Espanco do segredo na floresta. Espanco de todo mundo. Sinais do outro lado. É o melhor grupo de personagens de ordem paranormal, véi. E eu falo isso desde antes de começar, porque no primeiro teste que a gente fez, a gente jogou, antes do RPG e tudo mais, a gente jogou duas mesas teste. Uma na casa do Selbit e outra no estúdio. Pra testar microfone e tudo mais. A gente jogou duas sessões. Isso antes. Inclusive, uma delas tem gravado. Eu acho que o Selbit falou que uma delas tem gravado. E nas duas... Tipo, mano, na primeira a gente tava meio duro, entendendo ainda os personagens. Cara, no segundo, no estúdio, parecia natural. Parece que realmente a gente já se conhecia há dois anos, três anos. E a gente, tipo, aquele grupo de personagens, né? E a gente já tava num rolê há muito tempo, véi. O Wojtek morreu na casa dele? Não, o Wojtek já tinha... Já tinha, ó. Já não tinha Wojtek, véi. Já não tinha, mano. A gente já sofreu por ele, véi. Era uma família, mano. Era uma família, véi. Eu odeio falar sobre sinais, mano. Odeio. Odeio. Escutem o que eu estou falando. Eu odeio falar sobre sinais do outro lado. Odeio. Odeio. Nunca vai acontecer. Hoje eu sei que nunca vai acontecer. Mas no meio de sinais do outro lado, a gente conversava, o grupo mais o mestre, sobre sinais do outro lado ter uma segunda temporada. Existia esse papo. Tava tão gostoso. Tava todo mundo tão imerso. e tão, tipo, mano, vivendo um momento em que o Selby te falava, não, gente, mano, vamos talvez fazer uma segunda aí. Tipo, véi, existia. Existia esse sonho. Sabe? É por isso que eu falo, mano, o sentimento de luto que eu senti, ele vem por tudo isso, véi. Por tudo, mano. Quando acabou, o Xande morreu, o Guizu foi pro outro lado e a Dara tava doidona, eu vi que não ia ter segunda temporada. Tá ligado? Não tinha como. Não tinha como. Como é que você vai ter uma parte 2 de sinais do outro lado sem 2 do 5 e 1 tá doidão? Eu veria, tipo, mano, eu entenderia que, porra, dá pra ter uma segunda se ninguém tivesse morrido pro estrangeiro e só o Guizu tivesse ido pra Tenebres. ainda tivesse Dara, Xande, Lírio e Chico. Aí eu acharia legal. Tipo assim, mano, uma segunda temporada, uma parte 2 tentando resgatar o Guizu. Tentando entender aonde o Guizu tá e o que é Tenebres. Aí eu acharia legal. Porque, tipo, mano, é meio que a primeira parte, a gente indo atrás da Dara, indo atrás do Morato e depois indo atrás da Dara. Seria de novo, mano, agora a gente tá indo atrás do Guizu que foi pau pra um lugar maluco. Mas eu sei que, como eu falei, eu sei que hoje isso é impossível de acontecer. Luizão, quanto tempo você acha que o Leal Procebo te anunciou o manual de alheios do Morato como suplemento do sistema? Eu acho que não vai rolar isso, galera. Eu acho que isso não vai rolar nunca. É, já tem na Wiki, velho. Se você quiser usar no seu RPG, você consegue. Tem na Wiki os prints bonitinhos das páginas, você consegue só salvar e usar no seu RPG. Mas eu acho que botar num suplemento algo de uma temporada, assim, eu acho que é demais. Porque, mano, gente, querendo ou não, toda temporada de Ordem, depois de que saiu o sistema, né, desde Calamidade, eu não sei se é isso mesmo, né, eu vejo como isso, o Cellbit, ele sempre tenta mostrar que dá pra você criar o seu personagem e a sua história do seu jeito, sem depender daquilo que tá no livro. De regras, tá ligado? Bom dia, Nilba! Bom dia, bom dia, boa tarde, né? Dá pra você criar tudo, exatamente. Então, mano, o rolê dos alheios, dá pra você fazer os seus alheios e eles nem se chamarem alheios, tá ligado? Você pode fazer, mano, uns bichos do deserto que eles ficam escondidos dentro da areia, tipo os bichos lá, tipo os caras lá, esqueci o nome deles, de Duna, tá ligado? Só que eles não são seres humanos, eles são alienígenas que criaram uma civilização em... Exato! Tipo assim, essa civilização é um santo berço. Você pode criar o que você quiser, monstros que você quiser, tá ligado? Então não fique preso aos alheios, essas coisas, mano. Faça o seu. Às vezes fazer o seu sai algo melhor do que se você pegasse o que já existe. Por quê? Tem o sentimento de surpresa dos seus players, tem o sentimento de que tipo, mano, você se esforçou muito pra fazer algo novo pra eles, tá ligado? Eu acho que essas são responsabilidades muito importantes como mestre. Você fazer coisas que os seus players não estão acostumados. Eu não tô falando tipo coisa que eles nunca viram na vida. Às vezes, tipo, mano, você joga com uma mesa cinco anos e aí no primeiro ano você fez um plot ali na história deles que tinha um bicho e aí cinco anos depois você puxa esse plot de novo e faz de novo. Eles não vão estar esperando. É igual, mano, é igual... Pensa que você é um profissional de videogame, tá? Você é um profissional de LOL. Vamos supor assim, você é um profissional de LOL. E aí todo mundo sabe que o Jungle aos quatro minutos ele vai estar no top. Porque esse é o meta que todo mundo tá usando durante o ano inteiro. E aí todo mundo já se prepara pra isso e então meio que ninguém mais cai nessa. Então ninguém... Todo mundo para de fazer. Dois anos depois alguém vale... Alguém pensa e fala Mano, e se a partir de agora o nosso meta voltasse àquele? Quatro minutos e eu vou estar no top te gancando. Os caras que vão jogar contra você eles já não estão mais lembrando que isso existe. Tá ligado? Então você vai pegar eles de surpresa por uma coisa que eles já viram. Só que eles não estão acostumados que isso vai acontecer. Eles não estão preparados. É mais ou menos isso, mano. Às vezes você usar algo que você já usou ou que você já fez de uma maneira inesperada. Pra mim isso é muito importante, mano. Tamo junto, Shira. Tamo junto. Tamo junto. Deu pra entender, né? Deu pra entender o que eu quis dizer. Fiz a referência com o LoL aí mas funciona pra jogo de tiro também. Vamos supor você sempre abre meio no round pistol e todo mundo já sabe disso e aí fica três aberto o meio pra te matar no meio. Aí você para de fazer isso. Aí cinco jogos depois você faz isso de novo. Os caras não vão estar esperando que você vai fazer isso. E é isso. É isso, gente. eu preciso fazer um pipizinho rapidinho. Já volto, tá? Só fazer um pipizinho Ó. Ó piaz. Ó. Piaz. Ó, piaz. Ó, Elder E aí Voltei Fala Gabi Melka Boa tarde Acho que depende da época Tipo, o Selva pra Sdol deve ter Dito pra ele que ia ser mais retrô Ele criou com base nisso e misturando o gosto dele Exatamente Exatamente Como a gente cria Os personagens, né gente? Como funciona Vocês sabem? Alguém já falou isso? Como a gente recebe O Como a gente sabe A temporada Como ela vai ser Ninguém nunca falou isso? Bolinho de cenoura Acho que não Bom, como funciona? Bom, como funciona? A gente recebe Um documento Às vezes é só um texto mesmo Meio que Explicando O A época que se passa Né? Meio que um estilo Com algumas referências Vamos supor Pra sinais do outro lado Ele falou que ia ser Ia acontecer Bom, né? Ia acontecer ali em meados dos anos 90 Ele não tinha certeza Em meados dos anos 2000 Era nessa época aí, tá ligado? Ele não tinha exatamente o quando Tinha uma pegada mais retrô Mais velho Era um grupo que já se conhecia Que já era um grupo Eles não eram Agentes da Ordem Isso tudo já foi falado Pra gente antes Né? Eles não eram Agentes da Ordem Ia ter uma temática Mais alienígena E aí ele Falou uns filmes lá Acho que é Arquivo X E o que mais ele falou? Alien Ele falou também O filme Alien, né? Ele passou uns filmes Pra gente ter uma ideia E é meio que tipo Mano, se você quiser assistir Pra entender como é a temporada Assista Eu acho isso muito importante, mano Muito importante Porque você consegue Pegar o ritmo Você consegue entender O como você quer Uma amiga minha Ganhou um Tamagot Só consegui Lembrar da Dara É Isso aí É a ideia do Luizão, tá? Ô Luiz Queria me retratar com você, amigo Um dia eu caí com você Na ranking do Avai E te afundei Peço perdão Estou nos dias de luta Te reconheci Mas fiquei com vergonha De trocar ideia Pela minha performance Eu fui um cuzão também? Ah, eu tô te lutado Com o Valorante Ô Jota Peço perdão Com qualquer coisa também Meu mano Tamo junto, véi Precisa pedir perdão, não Tô nos dias de luta também O que eu pensei Quando a gente tava criando Quando a gente tava criando os personagens O grupo e tudo mais O nome da equipe foi a gente que escolheu Eu não lembro quem falou o 5 Deixa eu ver quem foi Eu consigo ver aqui Vamos descobrir? Quem falou o 5 primeiro? Quem deu o nome? Os 5 Foi o Chinim Foi o Chinim O Chinim mandou Os 5 Tudo é 5 nisso Tudo é 5 nisso A gente é 5 Os nomes barra apelidos Tem 5 letras Ele falou Xande, Chico, Guizo, Lirio e Dara Ele botou Dara com Ponto de exclamação no final E é mesmo Tirando a Dara Todo mundo São 5 letras No apelido E aí foi isso Aí foi isso Deixa eu ver É não Mas era isso Que eu só queria procurar mesmo A Dara É A Dara O Wojtek levou Uma das letras da Dara Foi isso O Wojtek tinha 6 Ele compensava Mas a gente era os 6 antes Foda Agora a gente é os 3 Como assim o nome da Dara Não é Dara? Como assim? Quem falou isso? Ah E aí quando a gente tava criando o grupo A equipe Cada um falando Como cada um era E tudo mais Que Dara Então Eu já sabia Que eu ia ser Entre Muitas aspas Aqui existem muitas aspas O líder do grupo Que eu era o mais velho Eu era o cara Que tinha mais experiência Dentro do grupo Eu era meio que Eu escolhi Fazer um suporte De novo Só que dessa vez Um suporte mais tático Do que um suporte mais Healer De cura Então eu ajudava mais Taticamente Como a gente vai fazer as coisas E querendo ou não Isso é mais uma função de líder Luiz Acabei de ver o vídeo Muito ruim Você tava com muita roupa Tem que melhorar isso Tirando isso Muito bom Tamo junto Bruno Próxima vez eu fico peladinho E mando no seu privado O vídeo Eu era o dono da van Exatamente Então pra mim Eu tinha esse rolê De que eu ia querer Dar presente pros outros Pra eles Tipo assim Como uma forma De agradecer Eles estarem ali Comigo Então E também Eu tinha um De todos os outros personagens O personagem que eu tinha Mais afinidade E mais história Era com a Dara Tá ligado? Tanto que Se vocês forem pensar Nas duplas Era Liri e Wojtek Dara Chico Toma aqui o dedinho do pai Toma aqui E Xande E Guizu O grupo Entre aspas Funcionava em duplas O Chico e a Dara Se conheceram Antes desse grupo Antes de formar o grupo Wojtek e Lirio Também Só o Xande E o Guizu Que não se conheciam Né Então por isso Que eu tinha Uma relação Maior com a Dara E por isso Que quando as coisas Acontecem No último episódio Lá Eu sou a pessoa Que mais falo E tem coisas lá Que eu falei Que até hoje Ninguém entendeu Por que eu falei aquilo Ninguém desvendou E quem sabe Em algum momento Né Eu acho isso Muito legal Tem várias coisas Em ordem paranormal Que eu escuto Não só eu Mas outros personagens Falando Eu sei o que eles Querem dizer Só que ninguém sabe E até hoje Principalmente de sinais E do Damir Assim do Do calamidade Gente tem muita coisa Que vocês não fazem A menor ideia A menor ideia É isso chat Eu acho que eu não tenho Mais nada pra falar não Será se vamos descobrir A ideia é que sim A ideia é que eventualmente sim Por exemplo O pirulito Do Chico Ser feito de maconha Eu não ia falar Eu ia deixar subentendido Sabe Por exemplo Em Em How I Met Your Mother Inclusive Essa é a referência 100% Do pirulito do Chico O sanduíche De How I Met Your Mother Existe o sanduíche De How I Met Your Mother Que quando eles comem Eles ficam chapados Que é meio que Uma referência De tipo Eles estão fumando maconha Só que sem mostrar Que eles estavam fumando maconha Essa era a ideia Quando o Chico Pega o pirulito Ele vai ficar meio doidão Que é porque ele tá chapado Então ele vai começar a brisar Vai ter ideia maluca Tipo gente O Chico Vocês viram o tanto de ideia Bosta que eu dei Eu dei ideia do Guizo Virar a porra da vaca Vai te matar a vaca E o Guizo virar a vaca Pra eles poderem ter Um enterro pra vaca Pra família Não ficar triste Entendeu? O Chico tava muito chapado Nessa hora Era essa alusão Só que quando o Selbit Botou três hippie E ele falou Explicitamente Eles estão fumando maconha Eles tem maconha Aí eu falei Ah irmão Eu acho que eu até falo isso na mesa Eu não ia falar Véi Mas você Agora que você é o mestre O dono disso aqui Falou Eu vou falar Eu vou falar E aí eu peguei a maconha deles Escondi Depois tive que enganar O policial A policial lá Porra Bom demais Mano Bom demais Véi Eu botando o pirulito Na boca do Xande Eu tava assim Com o pirulito O pirulito de verdade De coraçãozinho Não estou falando Do pirulito de carne Né? Vocês entenderam Ai gente Eu gosto muito de sinais Eu tenho um apego Muito Muito grande Por essa temporada Muito 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 de verdade Véi Todo mundo chapado Nesse nó Menos o Lírio Cara Eu gosto disso Porque O Chico Ele Não Amava a ideia Do Lírio Estar ali Tá ligado? Porque Ele achava O Lírio Muito burro O Lírio Era burro Ele achava O Lírio Burro Só que Ele gostava Muito Do Wojtek O Chico Gostava Muito Do Wojtek Então Era meio Que Ele Espelhou O Wojtek No Lírio Faz sentido? E aí Eles se aproximaram Entendeu? E aí O Lírio Virou uma pessoa Muito importante Pro Chico Mas isso é uma Construção Que aconteceu Né? Tem várias vezes Que o Chico Corta o Lírio Fala mano Cala a boca Você tá brisando Fica quieto Só que tem muitos momentos Que o Chico Dá corda pro Lírio E tá ali Pra ajudar ele Entendeu? Porque tem meio Que esse Porque são seres humanos Né chat? Seres humanos São muito plurais Ele não vai ficar Toda hora Tratando o Lírio Super bem Né? Tirando a Dara Né? A Dara O Chico Trata super bem Eu conheço O site Conome Cris Eu conheço O Dona Inclusive Troquei ideia Com ele Um tempo atrás A gente tá Tomando uma calda Discord Trocando ideia Um querido Mano Um querido O cara faz Um trampo Muito pica Pra quem não conhece Eu recomendo muito Mano Pra quem vai jogar Alguma mesa de ordem É muito bom Eles tão agora Com catarse Né? Quem quiser Apoiar aí Muito zica Eles tão conseguindo Mano Uma grana Da hora Pra manter o projeto Eu acho isso Muito bom Mano Isso é muito Bom mesmo Mano E Eles tem um site Muito zica Muito zica Você pode criar Aqui de graça Você pode fazer Login Você não precisa Pagar um real Chete Você tem acesso Antecipado As coisas Se você pagar Aqui Né? Você tem Alguns benefícios Que é muito bom Se você Usar bastante Mas você pode Usar de graça Você não precisa Gastar um real Pra usar isso aqui Isso é muito foda Isso é muito foda Muito foda Muito foda Eles viu os rumores Que o grupo A extra De k-pop Vai fazer Uma apresentação Do champions Do vavá A Expa É mesmo? Será que eles querem Fazer Deve ser na final Talvez né? Só que eles vão Fazer tipo Música É porque Tem né? A música Da champion Sempre tem Mas agora Será que eles vão Pegar uma galera Pica Pra fazer Mano? Porque sempre Ficou meio Uns artista B Aí Mas as músicas Eram boas Não eram músicas ruins Tu tinha mencionado Que o Chris Ficou em terceiro No ranking Ele fez cair Tanto no ranking Não Ele fica em terceiro É Ele fica em terceiro Mano É porque Cara Eu tava revisitando Umas coisas Do Alex Cara O Alex Ele tinha Tanto potencial Guys Tanto 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 potencial Tanto Ele não era Pra ser aquilo Tá ligado? Ele era pra ser Mano O brother Dos caras Também Amigo da galera Ali Tá ligado? Eu não sabia Que eu ia ter Umas loucuras Véi Acabei que tive Umas loucuras Mano Então Pra mim É O Chico Não tem como Não ficar em primeiro Pra mim É o meu melhor Personagem É o que eu Que eu mais Amei fazer Mas pra mim Também É Mano Eu acho Que ele Carrega A bagagem De todos Os outros Personagens Que eu fiz Em ordem E aí Eu consegui Parar E fazer Um personagem Pra mim Que É o meu Personagem É eu Eu não quero Mano Não tem nenhuma Coisa O Chico É o único Personagem De todos Que eu tive Até hoje Que eu tenho Um carinho De que Eu não Quero que ele Morra E eu vou Fazer De tudo Pra ele Não Morrer Obviamente Não vou Fazer Coisas Que vão Contra O Personagem Tipo Por exemplo Ah Existem Alguns Personagens Que o Chico Se Colocaria Na frente De uma Bala Por exemplo Se Esse Momento Chegar O Chico Vai Fazer Isso Nem Que seja O fim Dele O motivo Da morte Porque Eu nunca Fiz as Coisas Só pensando Em Quero Ficar Vivo Acho que Está Bem Óbvio Óbvio Bastante Óbvio Mas é isso Mano É saber O momento Mano É saber O momento Se eu Ver Que vai Chegar O momento Vai Chegar O momento É isso Vambora Luizão Manda um salve Para o meu primo Ele joga Ele é muito seu fã Salve Ele joga Beijão Para você Querido Obrigado Viu Pelo carinho Tamo junto Valeu Arturzão Pô Muito legal Seu primo Acompanha Que maneiro Acho que é muito bem construído Gosto muito de como você fez ele surtando logo depois de não ter conseguido ter salvo as pessoas nas cápsulas Foi bem realista É isso Eu surtei de verdade Esse é que é o rolê Eu surtei de verdade Gente Desde o momento em que eu descobri que uma das pessoas ali Daquele grupo Ia morrer Eu já estava destruído Eu já estava destruído Já estava destruído Existem algumas coisas ali pra mim Que eu fico meio tipo Eu acho que deveria ter sido diferente Acho Porém Eu não julgo a decisão de ninguém Chat Não vou julgar a decisão de ninguém Mas por exemplo Dando um exemplo aqui Nessa hora Eu Como Luiz Não como Chico Eu como Luiz Eu imaginei Que quem fosse ficar Era o Lírio Porque o Lírio Ele era sempre essa pessoa de tipo Não Eu sou tanque Eu vou na frente Vamos lá Então quando rolou isso Na minha mente foi Caralho O Lírio vai morrer E aí eu comecei a chorar Porque na minha cabeça O Lírio ia morrer Mas o Lírio já estava lá Aí eu Pera não Calma Mas o Lírio já entrou Irmão Ou é eu Ou é o Guizo Ou é o Xande Aí o Guizo entrou Ali 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 eu já sabia O que ia acontecer Enquanto o Guizo Não tinha entrado Eu ainda tinha esperança Do Xande entrar primeiro E depois do Guizo entrar E eu morrer Mesmo eu não querendo morrer De Chico Eu não queria morrer Eu não queria morrer Naquela hora Não queria mesmo Mas Na hora que o Guizo entrou Eu já sabia O que ia acontecer Porque eu conheço Meu mano Guaxinim E ele nunca tinha morrido Em ordem E se vocês verem Eu nem sou muito relutante Com isso Porque eu sabia Que aquele momento Era dele Tá ligado? Eu tive Vários Tipo Todos os personagens Tiveram vários Momentos deles Só que mano Eu sabia que Aquele momento Era do Xande O meu momento Já tinha passado Meu momento Foi tentar descobrir As senhas E o que o Xande Fala É muito verdade Mano Eles precisavam Do Chico Aquele grupo Precisava Do Chico Aquele grupo Precisava De todo mundo O grupo Se desfez Ele não existe mais A gente fala Que agora Os três Mas em teoria O grupo Não existe mais O grupo Era um seis Mano Agora não tem Mais metade Do grupo Metade morreu Em teoria Eu sabia Que o Chico Não podia morrer O Chico Era Lembra que eu falei Que eram em duplas O Chico Era a pessoa Que tinha ligação Mais forte Com a Dara Era a pessoa Que mais Estava obstinada Em salvar a Dara Todo mundo Estava Não estou falando Que Ai Nossa O Guizo Nem ligava Não Todo mundo Estava obstinado Em salvar a Dara Só que o Chico Tinha motivações A mais O Chico E o Xande Os dois Tinham motivações A mais Bom A gente estava Uma hora e meia Falando sobre ordem É que eu lancei Vídeo hoje Começou aqui O papo O papo está bom Fazer o que? Faz tempo Que eu não falo De ordem Faz uns meses Que eu não toco No assunto Ordem Paranormal Vai até Para o Youtube Isso aqui Vai para o meu Canal de Voz Se você está Vendo no canal De Voz Até agora Depois de uma Hora e meia Comenta aqui Embaixo Eu sou um Guerreiro Eu vou Eu vou Dar coração No seu comentário Eu quero muito Que no novo Spin-off É Tivesse uma relação Romântica Entre os novos Personagens Porque tipo A única relação Que assim Foi do Joe E da Erin Eu tenho Minhas ressalvas Sobre isso Eu acho Que dentro De um RPG Assim como Na vida real Pode ter Tipo assim Por exemplo Pode ter Acontecido Em algum momento A Liz E o Thiago Nesse meio tempo Terem feito Um Tchaca Tchaca Na Butchaca Porque seres humanos Às vezes Sem ter A relação De namorados Ou de ficantes Eles fazem um Tchaca Tchaca Na Butchaca Tá ligado? Acontece O ser humano É assim Eu acho Que isso Com certeza Aconteceu Se você for Fazer aqui Um headcanon Vários personagens De ordem Já se pegaram Tá ligado? Porque os seres humanos Têm Suas necessidades Agora Pra você fazer Um relacionamento Você não consegue Fazer um relacionamento Legal em um spin-off Impossível Impossível Talvez Se já começa Ele sendo um casal E eles escrevem Uma puta de uma história Antes Tipo assim Dois players Tá ligado? Eles escrevem Uma história Muito extensa Sobre como é A relação deles O como funciona Eu acho que talvez Seria legal Seria legal Uma coisa já Pré-combinada Entre os dois Tipo mano Eles não vão demonstrar Nenhum carinho Enquanto eles estiverem Em missão Ou com outras pessoas Quando eles estiverem Em missão É trabalho Então trabalho Você só pensa em trabalho Você não pensa em outra coisa Eu acho que tem como funcionar Agora Dois personagens Começarem a ter Uma relação Durante Né Ai gente Eu ficava um pouco Com o Joey Aaron Mano Confesso Eu ficava Toda vez que eu via Eu acho que se a gente pegar Um episódio de ordem Que eles saem Pra ter um papo Assim E começa um rolê Mais meloso Tipo mano Eu acho que eu Vou estar sim Pra câmera Dava uma leve Gastura Mano Talvez a gente pode até ver Como É É Jovens adultos Que não tiveram Muito Relacionamentos Mesmo E eles não sabem Muito como fazer isso E eles tão assim Meio que Fica aquele negócio Mais vergonhoso As vezes mano Quando você Começa A ter esse assunto Com uma pessoa Pela primeira vez As vezes é meio Você fica com um pouco De vergonha alheia Sabe Talvez Talvez A gente pode ver Por esse lado Mas Eu acho Que não era o momento Eu acho Que se isso Viesse Sendo construído Com todo mundo Do grupo Vamos supor Eles tão ali No grupo E eles Mano As vezes trocam Uma ideia Tá ligado E aí Depois No final Rola todo um papo De tipo Mano Aquele dia Que a gente tava Na roda de conversa Eu não parava De olhar pra você Eu não parava De olhar pro seu cabelo Não parava De olhar pro seu olho Pra sua boca Eu não parava De te observar Tá ligado Tipo assim mano Você cria Um rolê Com o tempo Aí eu acho Mano Outro rolê Sabe E eu não tô falando Que eles forçaram algo Não é isso Mas Eu Luiz Não faria assim Se eu fosse fazer É Sali Meio isso mesmo Mano Meio isso mesmo Eu tô com coceira De BPM De ritmo Que isso Luiz Fiquei shy Foi mal guys Foi mal O que você achou Do beijo do Alex Do Daniel na HQ Eu gostei Porque foi Coisa da cabeça Igual o Alex Que estava maluco E aí foi coisa Da cabeça dele De que o Daniel Tava ali em cima dele Isso na série E ele foi lá E tentou beijar o Daniel Porque pra ele O Daniel Tinha acabado De salvar ele E ele tava tipo Mano Esse cara gosta De mim também Ele me ama São coisas diferentes Gente Joey e Aaron São completamente diferentes De Alex e Daniel O Alex estava louco Ele tava maluco Da cabeça Então mano Ele Foi meio que Mano Chega a ser até É um assédio O Alex comete Um assédio ali Com o Daniel Naquela hora Só que mano Vocês tem que entender Que é um Mano Olha a situação Que eles estão Daniel tava louco Vendo coisa Mano Tava todo mundo O Alex tava doido Vendo coisa Tava todo mundo louco Todo mundo louco Cara o Alex Tava com muita coisa Ele tava com Mano Pra mim Ele tava com Síndrome de Estocolmo Porque Chegou o momento Mano Os caras prenderam Ele na porra Duma gaiola Pra ele Ele tava sendo Sequestrado Ele tava ali Pra ajudar Pra resolver o problema Porque ele não queria Mais ter aquelas imagens Na cabeça dele E ele queria entender O que ele fez Isso é um Meio que Por isso que pra mim A morte Do Alex Ela é tão Perfeita Ela é tão perfeita No momento perfeito Porque é meio que Tipo Ele se sentiu Tão culpado De Ter matado As crianças As meninas E Se sentiu culpado Pela morte do Daniel Que ele não Aguentou A pressão E queria Que aquilo Acabasse Da maneira Mais rápida Possível Tá ligado Então pra mim Ele Na série Fecha um ciclo Muito legal Mano Mas As coisas Deveriam ter andado De um jeito Diferentes Pra mim Mas Na HQ É perfeito Mano O Alex Consegue Ficar amigo Da galera Eles se tratam Bem Tem uma Relação Maneira É muito Bem desenvolvido Os personagens Pra mim HQ Perfeita Uma salva de palmas Pro HQ Muito foda Comprei Não me arrependo Tá lá Tá lá Mas é isso Chet Eu acho que Não tem mais nada Pra falar não Falamos bastante Hoje Sobre ordem Caralho Uma hora e quarenta Já E obviamente Muitas opiniões Que eu dei aqui Elas podem mudar Amanhã Tá Porque a gente Muda de opinião Também Das coisas Então talvez Meus personagens Favoritos mudem Amanhã O Chris Pode ser Meu personagem Favorito Amanhã Eu posso Achar O relacionamento Da Joey Do Joey E da Erin Muito foda A gente nunca Sabe o dia de amanhã Hoje Essas são as opiniões Que eu tenho É isso que eu tenho Pra falar sobre A Ordem Paranormal Por favor Selbit Faça Calamidade Parte 2 O ano inteiro Ano que vem Mesmo que custe 800 mil reais Mais Mais Talvez Um milhão Talvez mais Não sei Por favor Alguém paga Alguém dá o dinheiro Pra ele fazer A gente promete Que se for a Coca-Cola A gente compra Coca Todo dia Todo dia Todo dia Eu compro 3 litros de Coca Vai ser uma farmácia Eu vou lá Eu compro cotonete Eu uso os cotonetes Todo dia Eu começo A Comprar 10 pacotes De lenço Humedecido Todos os dias Eu vou lá Compro fralda Eu começo a usar fralda Só pra gastar dinheiro Na farmácia Por favor Você já ficou com o resto de alguém Por causa de algum personagem Tipo o João Por causa do personagem dele Ou você não misturou as coisas Nunca fiquei não Mano Na época Na primeira e na segunda temporada Eu tava tretado com a Gabi A gente tinha uma treta Que a gente nunca tinha falado Pra ninguém Tipo era Mano Acho que nem o Cellbit Ninguém sabia Era uma coisa meio ideal assim Que a gente não deixou Envolver no nosso profissional Tá ligado? E na nossa relação com os nossos amigos Porque a gente não queria Tipo mano A gente não queria que as coisas As pessoas se separassem Tá ligado? Depois na terceira temporada Já tava 100% resolvido A gente conversou Resolvemos todos os problemas Hoje mano Eu amo muito minha amiga A gente não tem problema nenhum Mas Já está tudo sanado Tá? Fiquem tranquilos Foi só durante a primeira Segunda temporada Que a gente tinha um Umas coisas ali Então Meio que eu tinha Menos paciência Pro personagem dela Tá ligado? Tanto que mano A única vez que o Cris grita com alguém É com a Liz Porque a Liz não deixa o Cris falar Aí mano Eu tô tentando falar Aí eu Cala a boca menina Deixa eu falar Isso foi mano Mais o Luiz Do que o Cris falando Tá ligado? Tipo Mano Fica quieta Mas eu acho que mano Foi a única vez A única vez Que eu senti alguma coisa assim De resto não Não ligo mano De tratar uma personagem mal De Não ligo Não ligo Nem na época do Alex Lá Tipo assim Fiquei triste Como as coisas aconteceram Mas foi a decisão deles Azam Feliz aniversário Muitos anos de vida Um beijo pra você Tamo junto Valeu pelo apoio Tamo junto Tamo junto It's Anart Assim It's anart Obrigado pelos dois Beijos de reação Valeu pelo apoio Beijão pra você Obrigado De verdade Valeu Saudações do Alex Eu gosto muito de chorar Igual Sods Que idiota Outro que eu gostaria Que participasse de ordem Mano Os Sódites Nossa Esse moleque é muito bom No que faz Se ele participasse de ordem Sabe Sabe a Bia Sabe o estrondo Que foi a Bia Vocês teriam isso Se o Sods Participasse de uma mesa Mano Todo mundo falava Da Bia Todo mundo falava Que a Bia ia ser muito boa Tipo assim Da nossa galera Porque a gente sabe A gente conhece A gente entende Quando a pessoa Vai mandar muito Então mano Todo mundo sabia Que a Bia ia mandar bem O Sods Vai mandar bem Igual Se ele entrar em ordem Mano E mano Por favor Não clipem isso Tá Não clipem Não clipem Porque eu não quero Que a pessoa se sinta mal Eu adoro o Brino Eu adoro o Brino Adoro Mano O Brino é muito gente boa Porra Um querido Sempre foi muito querido Mano Eu adoro o Brino De verdade Mas eu não quero Outro homem Branco hétero Na porra da mesa Desculpa Não quero Já tem muito Já tem muito Deu Chega Parou Deu Eu não quero Se os outros quiserem Os outros Eu quero Viados Eu quero Pretos Eu quero Trans Eu quero Todas as siglas LGBT É que o PEC Já tá em ordem Né gente Tô falando de pessoas Que não estão em ordem Né Eu também não sei Se o PEC é hétero LGBT Eu não sei Nunca tive essa conversa Com ele Nunca Não sei também Pouco me interessa Né A vida pessoal dele Se ele quisesse falar Ele já teria falado Né Não sei E a Dink Gente Já falei Pra mim A mesa Sonho Pra próxima temporada Pro próximo spin-off Bastê Guto Dink Dink Léo Que era o quinto Mesmo Quem era a quinta pessoa Eu tinha falado Uma outra quinta pessoa Não Não era o Sods Tinha falado Outra pessoa Gente Ah Dink Dink Léo Não Não era o Abelha Calera Eu botei a Calera Também Eu botei esse 5 aí E o que eu falei Gente Sobre homens Cis Héteros Né É porque a gente já tem Players Assim Tem o Léo Que não jogou Né Outras temporadas A gente tem o Chinin Temos muitos Gente Temos muitos Tá na hora De dar uma diversificada Aí galera Diversificada Aí galera E eu sou muito a favor Mano Eu sou muito a favor Da diversidade na mesa Eu sempre prezei por isso Eu sempre Mano Eu sempre falei Sobre isso Eu sempre Desde a primeira temporada Véi Isso é óbvio né Meu primeiro personagem É um Um Homem preto Periférico Que Né Cresceu na vida Por mérito próprio Ah Aqui de foto Questão de mérito Foda-se Não vou entrar Em questões Complexas Foda-se Mas eu sempre falei Isso mano Eu sempre pedi Players diferentes Eu sempre quis Players diferentes Na mesa Porque é muito Importante É muito importante Diversidade É muito importante Você Você poder olhar Pra um personagem E falar Caralho Ele é tipo eu Bota fé Isso é muito Importante Isso é muito Importante Muito Muito mesmo Traz uma pluralidade 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 Muito importante Pra história Porque Todas histórias Elas não são Feitas Só por pessoas Iguais né Cada pessoa É uma pessoa Diferente E mano Eu adoro Adoro Você pega O Alex Já falei do Alex O Chris Era um Um véio Gringo Gigantesco Que era Dublê Do Van Damme E o Van Damme É baixinho Tem esse rolê Também Mano Completamente Diferente do Alex Aí tem um Um casal Onde Um deles Virou militar Que a gente Sabe que Muitos jovens Entram na carreira Militar Como forma De Mano Ajudar a família Mesmo Porque a carreira Militar Dá uma grana Dá dinheiro E É uma oportunidade Que qualquer Brasileiro Acima de 18 anos Consegue ter A chance De talvez Seguir essa Carreira Militar Entendeu E a gente Sabe o quanto Isso é Intrínseco Na nossa Raiz De as Pessoas Terem que Fazer O alistamento Seriam Obrigadas A fazer Isso E ser Um meio De você Ter um Futuro Né E se você For parar Pra Analisar Né A Situação Histórica Do Brasil Você Consegue Espelhar As escolhas Do Luciano Com as escolhas De Muita gente Aí Entendeu Com a vida De muita Gente O Fernando Também Um músico Teve Problema Com droga Vivia Da arte Dele Fazendo Música Em bar Tá ligado E a gente Tem essa Realidade E muita Gente Inclusive Ele era uma Pessoa Convite Ligo Né Que é Outra Coisa Que A gente Não tinha Antes Também Em ordem E Se não Bastasse Os Dois Funcionam Em um Tipo De sistema Igual Pessoas Com TDI É Que é o Transtorno Dissociativo De Identidade É isso TDI Transtorno Dissociativo De Identidade Exatamente Aí Tem O Damir Que é Outro Gringo Só que Daí É uma Bicha Afeminadíssima Tipo Assim Mano É um É um Líder De Máfia Gay Afeminado Que É tão Humano Tão Focado No objetivo Dele De trucidar O diabo Que ele Não se Importa Com quem Vai Sofrer No meio Do caminho Tá ligado Ele não se Importa Quais Meios Ele vai Usar Ele se Importa Com o Resultado Final E você Consegue Ver Muitas Pessoas Da Mesma Maneira Né Não Não se Importam Com A jornada Se Importa Com o Resultado Final E aí O que O que Que ele Vai ter Que fazer Da jornada Pro Resultado Ser O que Ele Quer Isso Pouco Importa Mano É só Mais uma Vírgula Na história Dele Tá ligado Ele ter matado O irmão Do Balu Pra ele É vírgula Tá ligado Ele ter Assassinado Toda a família Leone Pra ele É vírgula Não virou Mais vírgula Quando O Bóris Morre A partir do momento Que o Bóris Morre O Damir Tem um choque De realidade E ele Começa a perceber Tudo Que ele Fez Pra ele O fim Justifica o meio Exatamente Já o One Piece Pra mim Damir É o Ivan Kove Versão Ordem Nunca assistiu One Piece Nunca E na verdade Eu assisti sim Eu assisti os primeiros Dez Episódios E Não é pra mim Eu não sou muito fã De Coisa de pirata Assim Não Não é um rolê Que me pega muito O Fernando não tem ido Pro lado dos scriptas Eu questiono até hoje Mas eu entendo ele não ter ido Nossa gente Não existe questão Nenhuma nisso Se ele tivesse Ido pro lado dos scriptas Seria A decisão Mais sem pé Nem cabeça Da história Do Ordem Paranormal Eu acho Não Tem outras Mas Seria uma das Gente O Fernando nem queria Estar lá Pra começo de conversa O Fernando preferia Estar morto Do que machucar alguém Tá ligado? Tipo assim Se ele descobrisse Do rolê da criança Era capaz dele Falar Mano Tinha que ter me deixado morrer Tá ligado? O Fernando Ele sofreu tanto Na vida Que ele Aprendeu a amar A vida dele E a dos outros O Fernando O Fernando só tava na ordem Por causa do Luciano Ele não tinha pra onde fugir O Luciano Era um agente da ordem Ele tava dentro do corpo Do Luciano Tanto que Tem todo o rolê Do Fernando A ter aprendido A atirar O Fernando Ele não Ia pra briga Ele não ia pra luta Porque mano Ele não queria aquilo No primeiro episódio Que tem os caras O Fernando O Fernando Não quer fazer nada O Fernando implora Tipo assim mano Ele tá rezando Pro Luciano entrar Porque ele não vai ter coragem De atirar em outro ser humano Tá ligado? O Fernando Ele é Um Um Uma Uma pessoa Da Da Como é que é o nome mano? Não é humanitária É Ele é Tipo um do serviço social Tá ligado? Um bagulho assim Dos direitos humanos Ele é dos direitos humanos E ele tá tendo que matar ser humano Em resumo é isso Então A partir do momento Que O 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 目前 O 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 Ali não era mais o Luciano Aquele era o Kian Por isso que ele fala Você não é mais o amor da minha vida Que não é um rolê tipo Ai eu não te amo mais Luciano Não, é um rolê Você não é o Luciano Tipo não adianta você tentar se passar por ele Porque você nunca vai ser ele Entendeu? Ele era gentil Exatamente Ele era uma pessoa Maravilhosa Então se ele tivesse ido pro lado do Kian Eu teria pego tudo O que eu escrevi e pensei pro personagem Teria jogado no lixo E teria falado Ai eu sou cachorrinha Entendeu? Então não faria assim Eu sabia que eu ia ficar vivo se eu aceitasse E eu sabia que eu ia morrer se eu não aceitasse Então eu Foi ali que eu Decidi o destino Do meu mano Fefe Saudades dele Mano Por isso que ele chorava tanto Por isso que ele Ele ficava tão emocionado fácil O nosso O Fernando sofreu tanto na vida dele Porra Teve que esconder a sexualidade Durante anos Se envolveu com droga Por causa de depressão Foi pra Clínica de reabilitação Ficou um ano na clínica de reabilitação Por que que Quando ele Quando ele no corpo do Luciano Passa por uma boca de fumo Os outros cumprimentam ele Porque era onde ele cheirava pó Era onde ele injetava a heroína Tá ligado? É foda É foda Queria muito que o Fer sobrevivesse Mas foi um personagem maravilhoso Com um fim digno Que combinou com um personagem Pra mim é isso E o Luciano também Era um cara Cusão Arrogante Tipo assim Só queria resolver a situação E ficar na dele Tá ligado? Ele não queria Mano O Luciano Ele Eu tentei trazer o rolê Mais militar possível Pra ele Ao mesmo tempo Ele tinha muito carinho Por todos ali Inclusive pelo Joey Que ele tinha treta Ele tinha muito carinho Pelo Joey Porque ele sabia que o Joey Não era uma má pessoa Ele sabia que ninguém da ordem Era uma má pessoa Todo mundo Eram boas pessoas Com boas intenções Só que ele Duvidava muito Das decisões Dos outros E de como os outros Resolviam as coisas Só que o Joey Ganhou muitos pontos Com ele Quando ele percebeu Que o Joey Abidicou de tudo Pra ajudar A galera Tipo assim Abidicou Da sua vida Pra que todo mundo Ficasse bem E a partir desse momento O Luciano Começou A Olhar pro Joey Como se ele fosse Um capitão Tá ligado? Como se o Joey Fosse o Guerreiro Tipo mano É a pessoa que você Precisa respeitar Ele merece O seu respeito Saca? É o mesmo respeito Que ele tinha pelo Pelo senhor Veríssimo E o mesmo respeito Que ele tinha pelo Arthur Porque ele sabia De tudo que o Arthur Tinha perdido Pra estar ali Ele tinha por todos Esse respeito Tá ligado? Por todos Por todos Só que Pro Joey Foi mais forte Porque ele duvidava Muito da capacidade Do Joey Até o Joey Se provar É Se provar É isso Se provar digno Tem a impressão De que o Luciano É um personagem Ele por ele mesmo Que mesmo Admirando a ação Dos outros Também não acredita Muito em nenhum deles Exato O Luciano Se em algum momento O Celso Te vira e falar Luiz O Luciano Voltou O Luciano Conseguiu O Quien Tá muito fraco E o Luciano Conseguiu Retomar o corpo Tá ligado? Não sei o que vai acontecer Mas Por exemplo O Rubens O Rubens É um personagem Que o Luciano Teria Um carinho Muito a mais Tá ligado? Porque ele teve Poucos contatos Com o Rubens Ele foi Muito útil Tá ligado? E o cara Estaria lá Ajudando A salvar ele Por exemplo Mas acho que era isso O chat Puta Que toda hora eu falo Acho que era isso E aparece uma coisa nova Né mano? Porra Cause I'm TNT Take care Take care like Take care Take care Obrigado.